Cada fuga precisa de três coisas. Conhecer o layout. Entender a rotina. E ter ajuda de dentro ou de fora. Temos um fugitivo. Atenção. Ele é capaz de escapar de qualquer prisão feita pelo homem. Bem-vindo. A Unidade Internacional de Detenção. Quero ver se você é bom de briga. Tá legal. Roda de Fuga. Roda de Fuga. No cine espetacular. Roda de Fuga.